São Paulo E tudo prontinho agora para o segundo piloto nesta grande final São oito pilotos no total A primeira bateria para o Wagner Silveiro O Vagninho Vagninho, 28 anos, leda também de São Paulo Ele que é de São Mateus, zona leste de São Paulo O Vagninho já vem de uma escola completamente diferente né Glenda O Jefferson pulou a parte do motocross e o Vagninho que competiu oito anos no motocross E ficou afastado por muito tempo por conta de uma contusão Contusão no Pro Rádio Foi ele que se machucou no Pro Rádio Numa rampa exatamente como essa rampa 2 que ele vai encarar agora Tanto que quando ele chegou aqui no Rio ele teve muita dificuldade com essa rampa aí Ele olhou para ela, ele olhou para ele, ele ficou até com um pouquinho de medo Mas está aí, está encarando Pois é, ele disse que vai tentar arriscar as manobras nessa primeira rampa né Onde eles começam a bateria, essa agora que ele vai entrar Essa segunda rampa ele disse que vai pegar leve mesmo Porque ele ainda está assustado depois da queda A diferença da distância das rampas é muito pequena, meio metro né 21 e meio, 20 e meio para 21 nessa rampa de retorno que ele vai fazer agora Mas o encaixe é diferente, a rampa de aterrissagem dessa segunda rampa é mais acentuada Isso aumenta o grau de dificuldade que ele descobriu Duplo Hell Kicker, né Ele bateu com os tornozelos ali na frente da moto duas vezes É uma manobra clássica do motocross estilo livre Mas que quando bem executada conta bons pontos Não, e fica lindo no ar né, para quem vai ver Agora Fausto, o que que o motocross, né Para quem já competiu no motocross O que que o motocross pode ajudar aqui no estilo livre? Eu acho que a intimidade com a moto né Glenda Os pilotos, essa modalidade ela surgiu como uma evolução do motocross Os saltos de chegada na bandeirada O vencedor saltava, fazia uma firula Os outros pilotos também E isso acabou criando uma especialidade Que a gente vê realmente um esporte literalmente espetacular E o Vagninho fez questão aqui antes de começar Falando, nossa Glenda, manda um abração para os meus filhos A Ilha de 6 anos e o William de 10 anos Tá, e os filhos estão acompanhando o pai aqui no salto agora Mais um salto do Vagninho Mais uma boa manobra, um no hands Ele tirou as duas mãos do bidon e esticou o máximo O Vagninho também está fazendo uma boa rotina E nesse retorno fica difícil, meu A preocupação é maior do que depois de um acidente grave Como o que ele sofreu Vocês estão percebendo como o Thiago falou? Como nessa pista aqui, nessa rampa Ele está pegando leve, ele não tenta fazer manobra Ele vem reto Ele quebrou o pulso e machucou o joelho Ele ficou quase um ano e meio parado Voltou tem pouco tempo a treinar Em dezembro agora, do ano passado E uma das dicas para obter uma boa pontuação Uma das dicas básicas é não cair, né Glenda? Agora, por exemplo, nesse caso aqui A gente está revendo imagens dele Se ele faz tudo numa pista Não faz nada na outra Como é que fica esse equilíbrio, Fausto? Repercute desfavoravelmente em relação à nota que ele vai obter Os juízes são todos pilotos São o Ciro Oliveira O Diego e o Caio Que também não se classificaram E sabem muito bem avaliar essas manobras Primeira volta agora Espera, será que é agora? Será que vem backflip por aí? Ele é do salto, Derek Nossa! O Switchblade também é uma evolução do Cancão É uma manobra com inspiração francesa, né Glenda? E ele pratica muito bem essa manobra Ele disse que não arriscaria o backflip Ele acha que o backflip é mais coragem do que o backflip Eu acho que só os dois É isso que ele fez agora, Fausto? O que é isso? Heart attack One-handed, né Segurando com a mão ali no banco Ali na lateral do banco Olhando pra trás O que acentua a diferença Esse é um lazy boy Garoto preguiçoso A manobra inventada pelo Travis Pastrana Que é um dos grandes mitos Do motocross estilo livre E é o garoto preguiçoso que deita na moto E não quer levantar mais E essas manobras Eles são muito bem pensadas Antes de serem realizadas O piloto não chega aqui E sai inventando manobra, não Isso tudo já tá mentalizado Eles sabem a sequência que eles vão usar Não é isso? É, exatamente Eles fez agora um tsunami Nenhuma manobra dessas, ô Glenda Eles ousam na rotina deles Eles treinam bastante E o momento de você inovar De ir além É no treinamento Eles fazem mais de 300 saltos por dia de treinamento Inclusive Alguns Põem até uma cola Na moto Ali na frente Pra eles olharem o roteiro Que eles Vem treinando há tanto tempo O Derek não é um desses pilotos Ele não tem uma rotina Deferida E ele agora Aterrissou sem as mãos E já partiu com um helicóptero Esse salto helicóptero Que é super plástico Até o colorido da moto O figurino do piloto Ajuda a impressionar os juízes O Derek não é um atleta muito alto Ele tem um metro e sessenta e três Isso influencia muito A altura influencia muito Eu acho que influencia Quando você acerta Quando você tem mais estatura E acerta a manobra Isso impressiona mais o Guido Porque os juízes Porque você vai mais longe na motocicleta Mas o Derek Tanto o Derek Quanto o João Marflores E o Joaninha São produtos tremendamente técnicos E compensam a baixa estatura Com um talento Uma habilidade Realmente incrível E pelo que a gente está vendo aqui Mais um pouquinho da volta do Derek Essa volta dele foi melhor Do que a volta do Jeff Que por enquanto Pelo menos pra mim Foi o melhor O Jeff tem É o querido É o xodó da torcida Mas certamente Em termos de experiência e tudo O Derek fez uma volta superior Ele fez um rock solid Que é uma manobra Que ele disse que é equivalente Em grau de dificuldade Ao backflip E certamente Eu acho que ele vai ter Uma pontuação Talvez maior Maior que o Jeff Vamos lá Vamos lá